Tu tava falando antes ali do teu treino, né, cara, que tu mesmo que puxa o seu treino, acho que isso daí não é muito normal. Sabe o que é que faz isso? O Mirko também. O Mirko fazia o treino dele. Eu dava aula pro Mirko, mas quem organizava o treinamento era ele. Tinha os coaches, né, e eu não sei até que... Tu faz isso, tu organiza o teu camp. Como é que é, como é que faz essa função? Pô, então tem as pessoas que me ajudam, né, igual agora mesmo, com o Glover lá, pô, a gente um ajuda o outro, né. Ele não é meu treinador, tem o treinador dele lá, né, que é o Fernelli, mas eu tenho as pessoas que me ajudam, né, eu vejo o dia que eu vou bater a manopla, o dia que, que hora que eu vou fazer, se assiste de manhã, a gente, lógico, horários, né, ver que dá certo pros dois tájuntos, né, porque eu não tenho academia aqui, quando eu tava aqui, né, então, às vezes, eu vou na academia de um amigo, né, pô, tinha duas academias lá que eu treinava, e, pô, sempre liberado, né, a galera, pô, sabe como que é, faz questão de a gente estar lá, né, então, pô, eu sempre faço a minha corrida, vejo a hora que eu vou correr, vejo a hora que eu vou fazer saco de pancada, coisa que eu priorizo muito também, treino de saco de pancada, isso. Isso que eu não faço muito, velho. Ainda mais que você ia fazer o box agora, cara. Isso é bom, viu, é bom conversar. Uma coisa que eu nunca, não, desde... Botou lá, né, na garagem. É, eu tenho que botar na garagem, lá em casa, porque... Tem que ir pra patrocinar, pera. Quando eu entrava na Xuxbox, eu entrava na Xuxbox em 2007, com o mestre Rudimar, com o Rafael Cordeiro, e o Rudimar, o mestrão, né, ele sempre falava, Verdun, vai bater saco, vai bater saco, é bom, é bom. Por que tu acha que é tão bom bater saco? Por que tu acha que é importante? É, igual a gente tava conversando, né, um pouco mais. A gente, eu acho que tem que ter um estímulo, né. Às vezes, igual eu tava explicando, eu tô na frente do espelho, fazendo a sombra, ou mesmo, até antes de entrar pra luta, assim, eu tô ali, eu falo, Pô, caramba, parece que eu nem sei lutar, sabe? Eu tenho essa sensação. Pô, caramba, tá. Mas só que, tipo assim, é eu ali, pô, sem nenhum estímulo, entendeu? Quando chega ali na frente e tal, o cara vai te dar um jab, você, pô, saiu, voltou, então você tem um estímulo, né. Então, isso, você tem que, você tem que treinar isso na frente do saco de pancada. Você tem que colocar isso na sua cabeça, que não tem ninguém, mas parece uma coisa de doido. Você tá ali na frente do saco, pô, saiu e voltei. Aí as pessoas estão olhando e falando, pô, pra que saiu e voltou? Então, você vai sempre forçar que você precisa se movimentar ou achar que tá vindo algo pra você ou sair ou defender. Se você faz isso na frente, se você consegue criar isso, quando a pessoa que tá na sua frente for fazer, você vai fazer isso com mais facilidade. Vai ser natural. Porque sozinho, é sozinho, você fez, imagina com a pessoa te estimulando. Entendeu? Então, é a percepção. Então, você vai fazer isso com mais facilidade. Então, você vai fazer isso com mais facilidade.